Just before the dawn, when the light's still gone, shine. Hoje na Maju a gente vai mostrar vestidos. Sabe que a Maju, ela já é a tradição nos vestidos, né Inês? Isso, e a Beabidara é uma marca bem... Conceituada, né? Conceituada, que as mulheres gostam, viu? Olha que lindo esse. Ai, adorei essa mistura, né? Da listra. Todo mundo fala, né Inês? É, que a listra engorda. Listra horizontal, só que aqui, neste caso, ela tem o liso preto. Esse detalhe que emagrece, olha, dá um ajuste, olha. Que faz a volta, né? E é um polinho com manguinha, né? Vendo, ai que graça. Manguinha também é super amiga. Ó, como é que você pode usar? Pode usar um modelo assim, com rasteirinha, fica interessante. Pode usar com tênis, né? Fica muito lindo. Até com tênis de amarril, tá super em alta. Super em alta. Com os slips, você pode usar, fica super bonito, elegante, né? E o bom é que ele vai também até o G2. Ah, é? O G2 seria o quê? G3, G4. Ah, é o 52, 54. Até o 52, 54. É. Esse é um cavado, olha que bonito também. Olha que lindo esse, ó. Olha que detalhe bonito, né? Bem bonito, olha em cima, né? E é uma malha, aquela malha boa, né Inês? Boa. E tem preço bom esses vestidos, viu? Olha, bem bonito. Olha no cavado com listra, também o marinho com... Ah, eu adoro o marinho. Com listra sempre fica bonito, né? Gente, branco, marinho e vermelho. Marinho e vermelho, né? Olha, você quer combinação mais linda, né? É, linda mesmo. Não tem, né? Olha, aqui na alça o detalhe em vermelho. Parece um, ó... Ai, gente, tem até um detalhe bordado, né? É, e é bordado à mão, esse pêsseponto. É, super bonito mesmo. Mais um com manguinha, olha. Esse da Ariane também, olha que bonito. Olha, excelente. Bem jovial, né? Uma graça esse vestido. Você, nossa, coloca num final de tarde, né? Você põe um vestidinho assim, tá super confortável, super elegante, né? Bem arrumada, né? Bem arrumada, você disse tudo. Bem arrumada. Olha esse também, que estampa bonita, né? Olha. Ai, que lindo. Olha que lindo. Uma estampa bonita, ele tem essa manguinha. É. E nas costas, ele tem esse detalhe vazado, né? Olha, vou virar aqui, olha, pro Lucas mostrar, ó. Olha que bonito. Nas costas, ele tem esse detalhe vazado, uma graça mesmo. E essa estampa tá bem verão, né? Bem gostoso. Tá, muito bonita. Olha, ai jeans. Esse jeans da Reserva também. Gente, que lindo. Reserva Natural, que é uma super marca. E tem a coleção toda aqui na Majora. Blusa, vestidos. Olha que lindo. Esse vai até que número, Inês? Esse até o 46. Até o 46, neste modelo. Bem acompanha o cintinho. Com botão na frente. Você pode usar com ou sem o cinto, viu? É, como gostar. Esse vestido com tênis branco. Lindo, né? Você coloca um tênis branco de amarrar, fica maravilhoso. Fica, também gosto, viu? Ai, fica muito lindo. A Maju tem mais e mais modelos, mais e mais marcas pra você. Tem vestido aqui a partir de quanto, Inês? De 79, né? De 79. Tem vestido a partir de 79. Dá uma passadinha por aqui. Fica na Bom Jesus 217. Esquina com a Cristiano Cleopá, que é paralela à Saldanha Marinho, né? Isso. É a Maju. Hoje nós mostramos só um pouquinho. Tem vestido aqui, viu? Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Tem bastante. Shine your way!